A CIDADE NO BRASIL Tem uns momentos agradáveis aqui de conversa, de bate-papo. Bom, linguagem fotográfica e leitura da imagem. Eu queria começar trazendo uma pequena reflexão para vocês. A gente tem esse conceito de que nós precisamos escrever para ser escritor. Então, todos aqui com certeza sabem escrever e sabem ler. Mas quantos aqui será que são escritores? Você já ouviu alguém dizer assim, Ah, eu não consegui escrever um livro ainda, porque eu não conheço todas as palavras. Já ouviu alguém dizer isso? É, porque se a gente pegar um texto aqui do Saramago, por exemplo, Provavelmente a gente conhece todas as palavras que estão naquele texto. Mas por que será que nós não tivemos a ideia de ajuntar as palavras Daquela forma, daquele jeito, com aquela pontuação, E contar aquela história? Então a gente entende que existe uma diferença Entre pessoas que sabem escrever E pessoas Que são escritores. No mundo da imagem, isso é muito parecido. Então o conceito De leitura da imagem Eu parto do princípio Que eu preciso escrever algo. Só que eu escrevo com a luz. Será que alguém aqui É incapaz de fazer uma foto? Será que alguém aqui Tem alguma limitação Que impeça Apertar um botão? Mas será Que isso Te coloca na categoria de fotógrafo? Será que você está escrevendo com a luz? Não Essa é a primeira coisa A imagem Ela combina muito A imagem fotográfica combina muito com o silêncio Você já parou para pensar Que Os seus olhos Não fotografam Os seus olhos filmam Já parou para pensar nisso? Nós temos uma Uma capacidade de armazenamento Na nossa memória Que armazena muitos filmes Na nossa memória Não é assim? Mas nós não temos a capacidade De fotografar com nossos olhos Porque a fotografia Ela tem uma relação muito forte Com o tempo Com a capacidade de congelar o tempo Com a capacidade de promover A contemplação Para um único elemento E aquele elemento Vai ecoar na nossa cabeça E vai ecoar de forma Que a gente consiga Mergulhar nesse mundo Para isso Eu preciso ser capaz De ler essas imagens Qual seria O som desse silêncio? Qual seria a necessidade? Então Uma das dicas básicas Que eu dou Para a leitura da imagem Para aprender a ler imagens É aprender A contemplar Então a primeira coisa Que o fotógrafo faz O fotógrafo por vocação Não o fotógrafo por profissão Independente Se ele é profissional Ou amador Tem muitos amadores Que tem a vocação De ser fotógrafos E assim atuam Como fotógrafos Mas não vivem disso Portanto não são profissionais Só fazem aquilo por amor Mas uma das dicas básicas Para você escrever com a luz É que você Entenda o silêncio Entenda a contemplação Então o fotógrafo Por vocação Ele contempla O belo Ele contempla O que é inquieto Ele contempla O que é o angustia Registra aquilo Para promover A contemplação Dos outros Isso é fotografia A imagem É a dimensão Verdadeira da história Quem falou isso Foi Abir Harbour Que é o Considerado O pai da iconologia Ele escreveu A história da arte Somente com imagens E numa biblioteca Elíptica Que está em Londres E ele foi conhecido Justamente por criar Um conceito de montagem Ele não organizou Os livros Por ordem alfabética Ou por ordem Estética Ele fez uma Organização Por meio da história Do que aquela imagem Podia contar E como que um livro Poderia se conectar Com o outro Então Ele foi considerado O pai da iconologia E ele diz Que a imagem É a dimensão Verdadeira da história Você já pensou Como seria Você contar uma história Se você não tivesse imagens Eu vou falar mais Sobre isso daqui a pouco Eu estou fazendo um filme Eu sou fotógrafo E também sou cineasta E eu estou fazendo Um filme no Haiti Estou fazendo Um documentário lá Eu tenho uma filhinha De três anos E E eu falando no Skype Com ela De lá Eu falei pra ela assim Que eu também sou professor E ela sabe que as vezes Eu saio Pra estar com as minhas crianças Apesar de eu dar aula na faculdade Ela acha que são as minhas crianças E aí eu falei pra ela Por Skype Falei assim Filha Olha as crianças Que o papai Tá conversando aqui no Haiti Pede pra mamãe Pede pra mamãe te mostrar E assim ficou Ela viu aquelas imagens Que eu tinha feito No Instagram Enfim Quando eu voltei pro Brasil A gente tava vendo Um site Alguma coisa Assim Na internet Ela tem três anos E ela viu Uma foto De algumas crianças africanas Sorrindo Crianças negras Sorrindo Com uma característica visual Muito parecida Das minhas fotos Ela pegou Olhou e falou Papais são as suas crianças do Haiti E eu comecei a imaginar Como a criança Tem um poder De leitura de imagem Muito mais profundo Do que nós Como eu vou explicar Pra minha filha Giovana Como eu vou explicar Pra ela O que é Haiti Eu não sei explicar pra ela Mas eu soube mostrar Uma imagem pra ela E aquela imagem Foi armazenada E ela conseguiu ler Conseguiu reproduzir Conseguiu identificar Ao longo dos anos A gente vai perdendo Essa capacidade E vai Isso vai nos tornando Mais óbvios Mais Repetitivos Nós vamos falar mais Sobre isso Essa imagem é interessante Porque Ela transmite E será Angústia Ela te transmite Um pouco de depressão Ela te transmite Um pouco de reflexão Existem os elementos Uma coisa que é importante A gente lembrar Na leitura da imagem Que isso diferencia É uma dica legal Os elementos Que estão ditos Na imagem Que eu chamo De elementos Denotativos E os elementos Conotativos Vamos lá Vou ensinar vocês Os elementos Denotativos Denotativos de dicionário Então os elementos Que eu consigo visualizar Os elementos Que eu consigo Identificar Eu consigo ver Uma pessoa Eu consigo ver Uma estrutura De concreto Consigo ver Uma quantidade De água Muito grande Que provavelmente É o mar Consigo ver Que tem alguns prédios Mas não são muitos Portanto não é um lugar Muito povoado Mas tem prédios Também não é um lugar Totalmente deserto Os prédios estão Para lá Então significa Que eu estou Pode ser um rio Ou Mas as ondas Me indicam Que provavelmente É o mar Para tudo isso Nós somos capazes De identificar Da forma denotativa O que está Evidente na imagem Mas de o que é Conotativo O que é subjetivo O que depende Da composição O que depende Do que Eu quis transmitir No caso Eu quis transmitir Esse momento De reflexão Esse momento De De Contemplação Talvez É E para isso Eu busquei Esse ângulo Essa profundidade Esse desenho Na imagem O curioso É o seguinte Isso é uma Plataforma de pesca Fica em Bongaguá No litoral Aqui de São Paulo E Se eu abrisse Um pouquinho mais O quadro Vocês iam ver Um monte de gente Pescando Uma festa Criança Família Esse cara É um pescador Que ele estava montando Ele estava escolhendo O lugar onde ele ia colocar A sua vara E ele estava Foi para o outro lado Foi para ali E ele debruçou Por pouquíssimos segundos Para ver se ali Era um lugar Para ele colocar A vara dele Conclusão O sentido Conotativo É totalmente Inverso Da realidade É Dificilmente Você conseguiu Visualizar tudo isso Que eu falei É Que é a realidade Com essa imagem Porque eu levei você A pensar em outra coisa E aí Hoje a gente fica Tantas pessoas O que aconteceu Eu visualizei Essa imagem Antes dela acontecer E esperei Ele se posicionar Nesse lugar Para que eu apertasse O botão Só isso É Só que Isso É manipulação Da imagem? Não Isso é imagem Genuína Mas é manipulação Da realidade Tem alguma coisa Errada nisso? Não sei Vamos pensar nisso depois Imagens podem ser enigmas Podem ser enigmas Mas Elas devem ser enigmas Quando que um enigma É interessante? Quando ele não revela tudo Quando ele te deixa Margem Para que o conotativo Conflite com o denotativo Vocês estão me entendendo? É O sentido Como nós estamos falando De linguagem fotográfica Os conceitos De linguagem Se aplicam em alguns casos E nesse caso Conotação e denotação Se aplica muito na imagem Então o que você está vendo? Você está vendo uma estrada Você está vendo Algumas montanhas Você está vendo o céu Você não sabe onde é Você pode deduzir Com base No seu vocabulário imagético Talvez você já tenha visto Essa paisagem Talvez você já tenha ido Nesse lugar Talvez você já tenha visto Algo parecido com esse lugar O fato é Por que essa imagem? Por que esse clique? O que ele diz? Onde ele quer chegar? Onde ele quer te levar? Esse enigma Faz com que você Fique mais tempo Pensando na conotação Pensando no seu universo Esse enigma Faz você viajar nesse mundo Faz você entrar por essa estrada Faz você identificar com o seu Vocabulário imagético Primeiro E em segundo lugar Faz você conectar com as suas emoções Então a realidade Pouco importa O que importa É a informação O que importa É o que a imagem provoca Muita gente fala assim pra mim Alisson, como é que funciona a questão da manipulação da imagem? Como que você vê a questão dos filtros no Instagram? Eu vou ser muito honesto pra vocês e muito direto Isso pra mim tudo é balela Balela Se a imagem provocou Se a imagem é genuína Se ela foi realmente escrita Se eu tenho Elementos ali Conotativos e denotativos Que me fazem Pensar Que me fazem contemplar O resto é resto E é ridículo Pensar em manipulação da imagem Ridículo Por quê? Porque a manipulação da imagem existe em todo momento Nós podemos fazer uma foto aqui Onde pareça que tem quatro vezes mais pessoas do que tem aqui É muito fácil isso E eu não preciso de filtro pra fazer isso É só usar a lente certa no ângulo certo O que é verdade Não importa o que é verdade Você não sabe o que é verdade Nem eu sei o que é verdade Você não sabe quem sou eu Você sabe Que você tá vendo uma imagem aqui Você tá vendo uma imagem de um cara que tá com uma camiseta Dizendo ajude o Haiti Só isso Você não sabe o que eu penso Você não sabe o que eu gosto Mas você tá vendo uma imagem E essa imagem Às vezes Fala de alguma verdade Às vezes não Às vezes nós criamos imagens Por que você tá vestido assim? Por que você corta seu cabelo assim? Porque você Tá pensando na sua imagem E o quanto que ela representa Da verdade de quem você é Você é capaz de olhar pra uma pessoa e falar assim Só de olhar Eu conheço essa pessoa Não Porque a imagem dela É uma representação do real E não o real O real eu não sei o que é E eu quero descobrir Em todos os aspectos Eu quero descobrir o que é real aí Eu quero descobrir E essa descoberta do real Muitas vezes É o enigma No qual eu me refiro Muitas vezes Essa descoberta Faz com que eu Gaste tempo Que eu pare A minha loucura da vida Pra que eu consiga Pensar um pouco Só pra vocês saberem Isso é no alto Da cordilheira dos Andes Um lugar Maravilhoso Absoluto Absurdamente frio Mas a imagem Não mostra isso pra nós Pra mim Essa imagem mostra Que existem Opções Caminhos Escolhas Que nós fazemos o tempo todo Só isso Se as imagens Podem ser enigmas Elas devem ser decifradas Acho que isso tem a ver Com vocação Uma cadeira foi feita Pra ser usada Como cadeira Pra que pessoas sentem nela Se eu Produzo imagens E elas nunca são decifradas Elas são infelizes As imagens não Ocupam o lugar Pelo qual elas nasceram O propósito da imagem Então Se eu crio enigmas É muito interessante Que eu Pense Em decifrar Esses enigmas Que essas imagens Possam Ecoar Na cabeça das pessoas De forma diferente Esse universo da imagem É muito interessante Os textos também funcionam assim Existem diferentes Interpretações Pra textos Mas a imagem O universo da imagem É muito mais rico Por quê? Porque o meu Vocabulário imagético Eu consigo me comunicar Com a minha filha De três anos Com a imagem Muito melhor Do que com o texto Porque ela tem Um vocabulário imagético Muito rico Mesmo com três anos Mesmo com três anos de idade Só que a interpretação dela A forma que ela decifra a imagem É muito diferente E a forma que cada um de vocês Decifra a imagem Também é muito diferente Isso torna tudo mais interessante Rapidinho vou falar sobre essa imagem Essa imagem é muito forte pra mim Aliás Até agora eu só mostrei imagens Feitas com fotografia de filme Não usei foto digital Daqui a pouco eu falo sobre isso Não tenho nada contra também Essa imagem É claro que eu já dei uma dica pra vocês Pra vocês decifrarem A imagem anterior era no alto da cordilheira dos Andes Vocês provavelmente já estão matando a charada Que essa imagem É no Peru Na Bolívia Ou algo assim É no Peru É Sentido conotativo O que você está vendo? Você está vendo uma pessoa tocando flauta Você está vendo pedra Quase não dá pra ver aí A diferença do tonalidade de azul Mas existe uma diferença Que indica que ele está no alto E tem uma quantidade de água muito grande Abaixo Ok O que mais que eu estou vendo? Eu estou vendo a roupa dele A cor dele Estou vendo alguns elementos que indicam a cultura dele Ok Decifrei A parte denotativa O óbvio O que está aparente A primeira camada Agora eu vou pra segunda camada À medida que você me conhece À medida que você sabe como eu penso Você vai decifrar essa imagem de forma diferente Porque essa imagem representa pra mim O que nós Estamos fazendo com esse povo De uma ilha No lago Titicaca Ilha Yamantane Rapidinho vou contar a história pra vocês Esse lugar oferece Uma coisa que chama-se turismo vivencial O que é isso? Você vai Você viaja num barco Lago Titicaca Não sei se vocês conhecem Esse é o maior lago na altitude Do mundo Ele está na altitude De mais ou menos 3 mil metros E tem ilhas Nesse lago E essa ilha não tem luz elétrica Não tem água encanada E você vai Viaja um dia inteiro Chega no final da tarde Passa a noite com eles Dentro da casa deles No outro dia Toma café com eles E volta pro barco Na hora do almoço Mais ou menos Isso chama-se turismo vivencial E o que acontece? A ilha é sustentada por isso Só que Eles estão criando Essa ilha virou um grande teatro Esse menino Ficou nessa posição De forma totalmente desconfortável Eu quebrei todos os conceitos De linguagem fotográfica nessa foto Isso já demonstra Que eu como sou muito técnico Já demonstra Parte do meu sentimento Na hora que eu tirei essa foto Na verdade Quem conhece um pouquinho mais Sobre a cultura Percebe que ele não está Tocando essa flauta Essa posição não permite Que ele toque essa flauta Ele está numa postura Bem desconfortável E ele só está ali Porque aquilo chama atenção Pessoas tiram foto Dessa cena E dão propina pra ele Dão uma esmola pra ele O que tem de vivenciar nisso? Ele está encenando É um teatro gigante A gente dorme na casa desse povo Onde na manhã Eles oferecem ovo mexido pra gente Por quê? Porque eles sabem Que a gente gosta disso Eles sabem que os europeus Os americanos gostam disso Isso não tem nada a ver Com entender uma cultura E vivenciar uma cultura Isso me deixa chateado Porque isso não tem Nada a ver com o que eu acredito Então essa imagem Ela não segue Ela traz um certo desconforto Porque a composição dela Não permite Que eu consiga mergulhar nessa imagem E consiga Navegar demais nessa imagem Então Esse desconforto Foi parte do que eu quis Imprimir Pra revelar um pouquinho Pra indicar Um caminho Pra que a pessoa que está assistindo Vendo Decifre essa imagem Ah Alisson Mas esse processo é muito complexo Eu precisaria conhecer o que você pensa Teria que conhecer o seu trabalho Sim É isso mesmo Se Uma pessoa que nunca estudou a arte Olhar Guernica de Picasso Será que vai entender Todo o conceito Será que é possível Dar o valor pra Guernica Se você não conhecer Quem é Picasso A história toda E o contexto Onde ela foi pintada Não é possível Então O contexto Mais uma palavra importante pra você Sentido denotativo Sentido conotativo E contexto O contexto na imagem Faz toda a diferença Bom Vou passar outro exercício legal pra vocês Que é o conceito de ressignificado A imagem Ela pode proporcionar pra mim Um ressignificado Então Ajuda muito Na denotação Perdão Ajuda muito na conotação Na denotação O que você está vendo Você está vendo Uma ave Se você conhecer mais sobre a ave Você vai saber qual é o nome científico da ave Não importa Uma garça Você está vendo que ela está Sob uma estrutura de concreto E está talvez olhando pra alguma coisa Não sei o que É isso que você está vendo Não tem mais nada na imagem Ok O que você está vendo Você está vendo uma pessoa Com uma câmera na mão Com os pés virados pra uma direção E o rosto virado pra outra Ele está num lugar Talvez uma fábrica Perto de um rio É isso que você está vendo Agora Como que eu trago Um outro significado Conotativo Pra imagens Óbvias A simples sugestão Do posicionamento É Eu consigo fazer isso Quando eu coloco As três imagens Juntas Eu acho que vocês mataram a charada Se não mataram Eu vou ajudar Essa imagem É de Jânio Quadros Em 1961 Ele estava no Uruguai Essa imagem ganhou O prêmio Shell De fotografia Me perdoem Eu esqueci o nome do fotógrafo Ele estava no Uruguai Num evento E ele estava Precisando definir Qual seria o rumo do país Qual seria o rumo do país Se ele renunciava Ou seja Se ele ia pelo conceito De direita Ou de esquerda O sentido Denotativo Dessa imagem De Jânio Quadros De 1961 Não diz nada disso Ele estava no Uruguai E provavelmente Nesse exato momento Ele estava pensando Vou ali conversar Com o embaixador De tal país Ou vou ali Conversar com o meu amigo Vou ali pegar uma coxinha Ou vou ali tomar uma água E ele teve um momento De indecisão Que representou O momento de indecisão Que o nosso país vivia Quando eu coloco Ela junto com outras duas imagens A garça Eu tirei Porque quando eu tirei Essa foto Eu lembrei da foto do Jânio E a garça Ela estava com os pés trocados E a impressão que eu tinha É que ela não sabia Se ela ia mergulhar Para cá ou para lá Esse cidadão Com a câmera na mão É meu irmão Nesse momento Eu lembrei disso também Porque ele estava ali Hum Faço a imagem daqui Ou faço a imagem dali Simples assim Mas quando eu coloco isso Perto da imagem de Jânio Quadros Eu indico para vocês Muito mais coisa E eu ligo E eu trago Um ressignificado Para algo Que denotativamente Estava óbvio E me indicava Outra direção Estão entendendo? Isso é um exercício muito legal Vale muito você fazer esse caminho Você pode fazer isso Com muita simplicidade Hoje o Instagram Por exemplo Tem um filtro Que permite que você divida A imagem em duas E você traz um ressignificado Para o quadro Geralmente as pessoas Não usam dessa forma Por quê? Porque não estão escrevendo nada Não querem trazer uma reflexão Simplesmente querem mostrar Que estavam na praia E estavam comendo camarão O que isso importa? Não sei Não sou eu que vou julgar Mas divide o quadro assim Porque quer colocar duas fotos Ao mesmo tempo Só isso Mas o potencial Que isso pode proporcionar Você colocar Imagens Que tem um Um contexto Junto com a imagem Que você produziu Por exemplo Isso pode te levar Para uma interpretação Mais profunda E isso pode te levar Para que a pessoa Contemple E navegue Dentro da sua imagem Vou dar mais uma dica Para vocês Vou ter que correr um pouquinho A construção da narrativa Se eu estou falando Sobre linguagem fotográfica Existe uma narrativa Existe a necessidade De ter um breve roteiro Que é escrito muito diferente De um roteiro de filme De um roteiro De novela De vídeo Enfim Um roteiro da imagem Então Eu vou levar vocês Aliás Uma coisa curiosa Quando eu mostro As minhas imagens Eu mostro muito De quem eu sou Então geralmente Quando eu mostro Essas imagens Eu me sinto nu Na frente de vocês Porque eu estou mostrando A minha intimidade Aqui E eu vou revelar A intimidade Da minha narrativa Como a minha cabeça Funciona Para chegar numa imagem Então eu estava Numa praia Em Vila Velha No Espírito Santo Era antes das sete da manhã Um grupo A gente tinha trabalhado A noite inteira No evento E aí um grupo Foi ver o Nascer do Sol Na praia Evidentemente Um belíssimo Nascer do Sol Só que essas fotos São óbvias O Belo Eu não me contento Somente com o Belo Porque fotografar o Belo É relativamente fácil Depois que todo mundo Fotografou o pôr do sol Comemorou Não sei o que Foi todo mundo dormir Aí eu falei Agora eu vou escrever uma história E aí que eu comecei a fotografar Também fiz as fotos Do Nascer do Sol Evidentemente Mas essas eu nem trouxe Construção da narrativa Conexão dos mundos Eu achei interessante Esse ambiente Onde as pessoas Estavam com essa luz Muito bonita Essa sensação de paz E essa angústia Que estava No rosto Desses garis E aquilo foi Me levando A entrar dentro Do mundo deles É Eles tinham Uma mesma Imagina quanto tempo Eles faziam isso O interessante também Que eu com uma teleobjetiva Estava fotografando E eles não sabiam Que eu estava fotografando Eles nem imaginavam Que eu os fotografava Eles imaginavam Que eu fotografava a praia Ou que todo mundo fotografava E eu fui mergulhando Nesse universo Fui entendendo Fui tentando pensar O que passava na cabeça deles Fui entendendo Esse universo O que tinha na praia A madeira A bicicleta Aí eu fui Fazendo conexão Entre os mundos Comecei a pensar O que essa trave Poderia significar A trave é muito É Emblemática No contexto do futebol Evidentemente Né Quando a bola Passa por ali As coisas mudam Pessoas ganham Milhões Bilhões de pessoas Curtem ou não Aquela situação Então é um elemento Tão simples A imagem disso É tão simples Mas é tão representativa Dentro desse contexto E eu fiz Um paralelo Entre A relação De uma trave Natural E uma trave artificial O que eu estou fazendo? Eu estou refletindo Eu estou contemplando Eu estou pensando Para finalmente chegar Aonde eu queria chegar Essa seria a foto Que eu traria para vocês As outras Só fizeram parte Da construção Da narrativa Eu passei Eu fiz um exercício Eu passei 40 minutos Na internet Numa tweet cam Falando somente Sobre essa foto E Achei que Que eles iam me detonar Não é possível E eu fui muito surpreendido Pessoas de vários estados Curtindo as coisas Que eu estava falando Evidentemente que Não posso falar Tudo isso hoje É Mas a quantidade De coisas Que eu pude falar Com essa simples Imagem Que tem Elementos Denotativos Muito claros E eu tenho A questão De uma palavra Também ser uma imagem Isso me traz Muitos pensamentos Isso me traz Muitas reflexões Mas na verdade Eu tirei essa foto Porque ela é uma negação A muitas realidades Ela é uma negação A muitos preconceitos Mas para mim Ela só me leva Eu vou imprimir essa foto Para colocar no meu escritório Porque eu tenho Porque eu tenho uma grande Dificuldade em dizer não E essa foto Me ajuda a lembrar disso Simples assim Ah, Alisson Não precisa ser profunda A imagem não precisa trazer Uma discussão profunda Sobre a realidade Da humanidade Não Não precisa Agora Se isso te levar A pensar na realidade Da humanidade Se isso te levar A pensar Na negação Que você faz O tempo todo Para você mesmo Na negação Que você faz Ótimo E eu preciso de elementos Para que Levem você a pensar nisso O não Para que cada um Dê um significado diferente Um ressignificado também O não Ele está numa sessão áurea Com o foco privilegiado E eu deixo muito claro Que a foto É sobre um não Um não Que está escrito num barco Que eu não sei porquê Que eu não sei de onde veio Para onde vai Não sei porquê Raios Uma pessoa escreveu não ali Mas eu sei Que não tinha nada Escrito antes Nem nada escrito depois E isso me faz pensar Isso me faz mergulhar Isso me faz imaginar E isso Para mim é interessante Uma pessoa me perguntou Ah, se você escreveu esse não No Photoshop Evidentemente que não Porque essa imagem Estava clara Sim, não existe Nenhum tratamento adicional E eu procurei Um ângulo Que favorecesse Para que esse não Ficasse realmente Em evidência E saltado Porque a foto É Somente Sobre ele Então Toda a história Que eu estava contando Dos garis Das traves E tal Isso tudo Só me fez chegar Nessa imagem Isso só Foi uma introdução Aos conceitos De imagem Que eu tenho Para poder chegar Na imagem E no momento Em que eu gostaria De parar Congelar E deixar isso Ecoando Na minha cabeça Principalmente E se for o caso Na cabeça De quem vê A imagem Ela tem uma leitura Subjetiva O que você está vendo? Você está vendo uma pessoa Com óculos escuros Com uma borboleta na mão Está vendo um anel Nada mais Está vendo um fundo desfocado O que isso representa? Para alguns nada Para outros A borboleta é o maior símbolo Da transformação que existe Da metamorfose Uma lagarta Que é uma praga Para a plantação Que destrói a plantação Rasteja pelo chão Passa por um período De clausura E se transforma Num ícone de beleza De leveza E de polinização Onde propaga A vida Tá, mas eu não disse isso Na imagem Não Eu só levei você a pensar Se isso conectou Com o seu universo imagético Com o seu vocabulário Imagético Essa imagem pode Trazer uma E aí O que eu preciso De elemento de composição Para fazer com que Esse pensamento aconteça Ligar coisas O tal do ressignificado Não é muito fácil De você segurar Uma borboleta assim Ela se move Você já tentou fotografar A borboleta? Elas são ariscas Então Esse momento traz Um Uma certa surpresa O que te leva A ficar mais tempo pensando Como isso aconteceu? Se você visse Essa imagem Em alta definição Você ia ver Que dá pra ver Inclusive A língua da borboleta Que a língua da borboleta É grande assim E é curioso Isso tudo faz com que Você mergulhe Nesse universo E fique dando A sua leitura Para a imagem O que você está vendo? Você está vendo uma flor? Talvez a maioria não saiba Que é um lírio O que representa um lírio Para você? Nada Representa nada Para mim é uma flor Ótimo Para algumas culturas O lírio representa a riqueza Como que eu posso Evidenciar isso? Dando a textura Para o lírio Dando a sensação Tátil Que a imagem Em duas dimensões Muitas vezes Não é capaz de dar Essa sensação tátil Me faz eu mergulhar Nesse mundo Outra questão É o ponto de vista Geralmente Você não vê a flor De baixo para cima Você sempre vê a flor De cima para baixo Geralmente Não tem no fundo Da sua flor Ou no fundo Da sua foto de flor O céu Isso faz com que Eu evidencie A história Que eu estou querendo contar Eu só quero Que você pense no lírio Só isso Dá onde veio essa história? Muito simples Eu dei para minha esposa Só que eu falei para ela Que Esse líder era muito bonito Mas ele com o tempo Ele ia se desfazer E eu ia Criar uma forma De tornar O meu ato Um ícone Do amor que eu tenho por ela E eu ia congelar Aquele momento De forma Que ela Entendesse Que a flor Já morreu Mas o meu amor Por ela Não Pô Alisson Totalmente subjetivo Sim E Você pode ler De várias formas Você pode ler Como riqueza Você pode ler Somente com uma foto Boa Você pode não gostar Da foto Não importa É subjetivo E a imagem E a imagem Passa a ter valor Diferente Na medida Que nós temos Um contexto Diferente Garanto para vocês Que a minha esposa Gostou bastante Leitura subjetiva Quem será que sabe O que é isso? É difícil? Talvez a resolução Aqui não está ajudando Um farol Muita gente fala Que é um farol Quando eu coloco Lembra que eu falei Que talvez a gente conheça Todas as palavras Do texto de Saramago Mas a gente não soube Colocá-los naquela ordem Isso aí É uma peça de xadrez Desse tamanho Só que ela Colocada Perto do sol Ela te sugere Outra coisa Não dá para ver Mas tem uma cruz Ali Dá para ver um pouco Né? E essa cruz Às vezes a pessoa A pessoa acha Que é o sol E é o topo De uma igreja Enfim Geralmente as pessoas Viajam e pouquíssimos Decifram O que realmente é Eu só trouxe Essa imagem Para mostrar Para vocês Que quando eu posiciono As coisas De forma diferente Do que normalmente A gente posiciona Eu transformo A conotação Em algo interessante E trago A reflexão profunda Essa é muito legal O que vocês estão vendo? Duvido que alguém decifre São brotos de chuchu Só isso Contar essa história rapidinho Eu estava em Vinhedo Interior de São Paulo E eu estava fotografando Aí passa um senhor De uns 70 anos Com chapéu de palha Bem característico E ele Fala assim Ô moço Você está fotografando Para esse lado aqui Mas a cidade está para lá Lá que está bonito Aí eu falei assim O senhor vem sempre aqui? O senhor anda sempre nessa rua? Aí ele falou Sei lá 30, 40 anos Que eu ando aqui Falei assim Ah que interessante Vem ver a foto Que eu estou fazendo Aí eu mostrei essa foto Para ele Aí ele falou Meu Deus do céu Isso é o chuchu Falei É É o broto do chuchu Mas olha que lindo Falei Pois é O senhor passa por aqui Só olhando para esse lado E só pensando Lá de baixo Na cidade E o senhor não vê os detalhes Desse lugar Que são muito mais interessantes E que contam outras histórias Para mim essa história Ficou interessante Porque eu acho que são gatinhos Conversando Mas são chuchus Então eu posso dar Essa subjetividade Para a imagem E posso tornar isso Mais interessante E posso deixar Isso entrar Para o universo Das histórias do senhor Que deve ter contado Essa história Ah eu vi um rapaz Um dia na rua E deve contar isso para os netos Que fotografou um chuchu É Então uma coisa tão simples Tão elementar Que Eu consigo trazer Uma outra leitura A partir Da atenção Dos detalhes E da conotação Claro Que é muito importante Que você tenha A lente certa E o equipamento certo Sem uma lente micro E uma mão firme Você não faria essa foto Mas Isso é só um detalhe Não é o mais importante O que você está vendo? Uma folha Se você vê algo além disso Procure Rapidamente um psiquiatra Porque não tem nada Além de uma folha O sentido denotativo Da palavra É isso Aliás eu gosto muito Dessa expressão Do teste de Rossarch Que vem da psicologia Para identificar Quem tem uma psicopatia Então eu mostro Então eu mostro Imagens abstratas E apesar de ser algo Tão simples Tão simples Às vezes eu fico com vontade De fazer um quadro dela Porque o simples é belo E a textura da folha Me faz pensar A textura da folha Me acalma Só isso Mas é só uma folha Aí só para concluir Eu me adiantei Eu aí eu vi uma cruz A cruz para alguns Simboliza a morte Para outros Simboliza a salvação Aí é só Um pedaço de um bloco Visto de cima Que formou uma cruz O que você vê É problema seu O que eu tenho que fazer É só criar enigmas É só criar sugestões É só ir por esse caminho O resto É você que vai fazer Bom Analfabetismo Imagético Será que é possível isso? Eu já estou concluindo É E Isso me faz pensar Que É possível Que nós Mesmo mergulhados No mundo da imagem Mesmo recebendo imagem O tempo todo Experimenta andar por aqui Olha quantas imagens Você recebe O mundo Da Campus Party É absolutamente Imagético Eu não vou fazer Essa pesquisa aqui Mas quanto será De vocês Que tem uma câmera fotográfica Ou que tem um celular Que é capaz de fotografar Será possível Que hoje No período Que eu chamo de Que eu não Que eu estudo isso Quem chamou isso De pós-história É Willen Flusser Então nós vivemos já Pré-história História E hoje nós vivemos Um momento Onde a imagem Prevalece em relação A palavra Pós-história Ele diz É possível É possível Na época da pós-história Onde todos nós Somos mergulhados Em imagens E bombardeados Com imagens O tempo todo É possível ainda Termos analfabetismo Imagético Sim Se você não escreve Se você não escreve com a luz Instagram Instagram não tem nada E eu vou Recém-casado Aí eu falei Amor Olha que cena Maravilhosa Eu vou fotografar Isso aqui Ela falou Que bom amor Eu também acho lindo Isso Falei Então tá E fiquei olhando Não peguei a câmera Aí ela pegou, amor, você não vai fotografar? Falei, vou Mas ainda não chegou a hora O sol não está onde eu quero Eu vou ter que esperar aqui 4 horas Minha mulher acha que me ama muito Não é possível ela não me largar ainda Ela falou, mas eu falei, não Vai lá, eu vou sentar aqui nessa pedra E vou esperar 4 horas até o sol ficar onde eu quero Para eu escrever essa história Se a imagem ficou boa ou não Isso não é importante O importante é que aquela imagem Me fez contemplar, me fez pensar E eu fiz outras pessoas pensarem com ela Mesmo que a minha esposa tenha ficado muito brava comigo Então O problema da banalidade Do analfabetismo É a superficialidade Como seria um mundo sem imagem? Você é capaz de desvendar esse mistério? Você é capaz de falar como seria um mundo sem imagem? Eu não consigo pensar nisso Me dá paura Pensar num mundo sem imagem O mundo sem imagem é pavoroso Ele é abissal Mesmo os cegos Têm imagens E pensam por imagem Você duvida de mim? Você não acha que o cego criou uma imagem do mundo Através do tato, através da audição? Nós só conseguimos ver o mundo E entender o mundo E compreender o mundo Com imagens Portanto Elas são mais importantes Não mais importantes que a escrita Não é uma competição Mas elas são importantes Elas são importantes E devem, merecem atenção Como seria a imagem de um lugar sem imagem? Agora vai dar um nó na cabeça Aí eu queria pedir dois minutos da sua atenção Na verdade, dois minutos e trinta segundos Eu mergulhei no mundo De imagens desse povo E o que mais me preocupa nesse povo Eu já fiz quatro viagens pra lá Eu tô fazendo o filme Desde 2010 Eu fui pra lá logo depois do terremoto Vou pra lá daqui uma semana novamente E o que mais me intriga nesse povo É que eles têm dificuldade de ver o belo Eles vivem no Caribe Numa ilha maravilhosa Mas que infelizmente é cercada de lixo De corrupção De dificuldade De adversidade De terremoto De furacão E o que difere Um haitiano do outro É que alguns haitianos conseguem ter esperança Porque não perderam A capacidade de sonhar E eu queria te pedir Que você mergulhasse um pouquinho nesse mundo Agora num vídeo que eu vou mostrar pra vocês Não há esperança Para mim, não há esperança Não há esperança Não há esperança É possível É possível E nós entendemos E nós acredito Que nós podemos mudar a lei 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 Então não há esperança Isso me move É isso que me move Eu já passei esse vídeo É um teaser do filme que eu estou fazendo A única mentira que tem aí Que vai ser em breve que eu vou lançar Eu não sei quando eu vou lançar Mas eu estou contando essa história No tempo que ele vai precisar ser contado No tempo que precisar Eu vou levar para contar essa história E Para mim A imagem A fotografia O cinema Eles são meios Não são fins Eu acho Não sei o que você pensa sobre isso Mas eu acho Que você É a coisa mais bela que existe De verdade Porque você é único Porque você É Tem características que nunca existiram E nunca mais vão existir em ninguém Muita gente fala que as melhores fotos São as fotos da natureza Que a gente pode registrar aquele belo Apoteótico Vamos chamar assim Eu acho maravilhosa a natureza E adoro fotografar a natureza Adoro fotografar bicho Adoro fotografar inseto Eu tenho um projeto de fotografar A expressão dos insetos E mostrar como que eles Se manifestam E no mundo onde a gente não vê Eu adoro imagens abstratas Contar histórias Com outra narrativa Mas Eu acho que quando eu conto História de pessoas Eu estou no topo E eu quero O meu desafio de vida É mostrar para o haitiano Que existe um belo Que ele não está vendo E que só ele vai mudar o país Não são as ONGs que estão lá Não é o governo É o povo haitiano Como nas nossas dificuldades Aqui no Brasil Somos nós que vamos mudar E a forma que eu tenho De dizer isso São com as minhas imagens As minhas imagens Tem que falar mais do que eu Eu quero que você esqueça de mim Que você esqueça do meu rosto Que você esqueça do meu nome Mas que as minhas imagens Ecoem na sua cabeça Esse é o meu objetivo É isso que me move E Eu sonho Eu sonho em ver um Haiti Diferente Eu sonho em ver um Haiti Onde as pessoas Também sonham E o que eu posso fazer por isso Eu não sou capaz de ir lá E dar casa para 2 milhões de pessoas 2 milhões de pessoas Eu não sou capaz de dar comida Para toda essa gente Eu não tenho habilidade manual Eu não sei construir nada Eu não sei Tratar de ninguém Eu não sei arrumar o dente de ninguém Eu não sei fazer nada Eu sou inútil Mas eu sei Falar com imagens E eu falei para essa moça Que canta isso Eu gravei lá no Haiti Essa moça cantando Eu falei para ela A sua música A sua voz Vai para lugares Onde seus pés Nunca vão chegar E eu vou fazer isso Esse é o meu compromisso Com o seu povo Meu compromisso É E Aí me perguntaram assim Alisson Você vai falar do Haiti Na campus Para e ser louco Não tem nada a ver Uma coisa com a outra E Espero que o Edu não me xingue Mas eu pouco me importo Eu falo do Haiti Em qualquer lugar Porque essa é a história Que eu estou contando Nesse momento E eu espero que vocês Assistam esse filme No cinema Em breve Vocês Vocês vão poder falar Que vocês viram Um louco Falando do processo De construção Estou aí à disposição No final Para quem quiser trocar ideia Vai ser um prazer Deixa eu terminar Eu queria Te levar a pensar No imaginário Eu queria te levar a pensar A questionar o que é real Eu quero te levar a pensar Que às vezes A imaginação É mais importante Do que a realidade Que a sua capacidade De sonhar É mais importante E Eu fiz essa foto E uma pessoa falou assim Alice, você fez a foto do caos Falei, caramba Eu consegui fotografar o caos Eu não vou falar mais nada Sobre essa foto Eu quero falar sobre sonho Sobre imaginação Estudos recentes Mostram que nós não precisamos dormir Sério mesmo Nós só precisamos sonhar Sempre que você dorme Você sonha E o perigo Por exemplo De a gente dirigir De a gente dormir no volante É que a gente começa a sonhar acordado Já aconteceu com você? É desesperador Porque o seu organismo está falando Para Sonha Para Sonha E você não para Aí você vai sonhar E você vai morrer Mesmo por um sonho Nós precisamos sonhar Nós precisamos sonhar Se você ficar deitado Oito horas numa cama Se você não dormir Você vai acordar quebrado Se você dormir Você vai acordar revigorado Porque o seu organismo Precisa sonhar E na imagem Se você não sonhar É Ícones Da fotografia Souberam sonhar Ícones da pintura Souberam criar O novo Com base no imaginário E você aprende A fazer isso Eu quero te desafiar a isso Imagens contam histórias E nos ajudam A plantar sonhos Essa frase do Ansel Adams Para mim É um lema da minha vida Quando o mundo se tornar confuso Me concentrarei Em fotografias Quando as imagens Se tornarem inadequadas Me contentarei Com o silêncio Essa foto Eu fiz com o celular Que me leva a pensar Nisso que a gente está falando Nada mais é Do que uma pomba voando Aqui é outra pomba Trazendo para mim Uma imagem do inexplicável Como que essa imagem Pode causar essa sombra Não sei É inexplicável Mas ela me faz pensar Ela me faz sonhar A gente vive um mundo Da hiper imagem Aqui nós estamos Num ambiente de internet Onde uma das coisas Que revolucionou O mundo da internet Foi o hipertexto Atentem Porque nós Nos próximos anos Vamos viver O mundo da hiper imagem Onde nós vamos poder Conectar os mundos Com coisas que estão Nas nossas imagens Isso Eu acredito Que é o futuro Da fotografia E para que isso aconteça Nós precisamos Reconfigurar O nosso conceito De imagem Para que a gente Não viva num mundo De analfabetismo visual Mesmo sendo bombardeado Com tantas imagens O tempo todo Reconfigurar Reconfigurar Agora sim Eu vou terminar Essa foto Eu separei Porque ela também Traz um significado Muito grande Para mim Eu chamo Essa foto De suporte Da paz Esse lugar Esse lugar está A 5200 metros De altitude 5200 É Um lugar Onde tem pouco oxigênio Muito frio Um lugar De neve eterna Mas que Desde 2008 Eu fotografo esse lugar E estou acompanhando A triste realidade Dessa neve derretendo E estou acompanhando isso Essa imagem Nunca mais vai se repetir Se você for lá agora Tem muito pouca neve Nesse lugar As coisas mudam De forma repentina Você está com um sol Muito intenso De repente Entra a nuvem Fecha a neblina Daqui alguns segundos Abriu o sol de novo E você pensa Que o mundo É diferente ali Einstein tem uma teoria De que quanto mais Você se distancia Do centro da terra Mais devagar O tempo passa E ele provou isso Matematicamente É evidentemente Que eu não sou capaz De reproduzir O fato é que são A gente chama de Pentelionésimos De segundo São muito pouca É muito pouca diferença Que dá numa vida Mas matematicamente Ele provou que isso é possível Eu não sei Eu sei que eu senti isso lá Quando você está lá Parece que o tempo É diferente Parece que você está Num lugar Onde não é seu Lá não mora ninguém Esse lugar Chama-se Waitapalhana Inquechua significa Lugar onde se colhe flores O lugar onde não tem flores Para mim Muito poético E a composição Das cores ali Esse ambiente Inóspito E ao mesmo tempo Atraente E ao mesmo tempo Enigmático Esse lugar Apesar de tudo De toda a insegurança Ele traz paz E eu Tenho essa foto Em tudo quanto é lugar Pendurada Para eu lembrar Que nesse momento Eu não escolhi a paz Eu escolhi a guerra Eu escolhi o Haiti Eu escolhi as dificuldades Eu escolhi as adversidades Eu escolhi Estar perto de pessoas Onde a gente tem conflito Onde a gente tem dificuldade Onde tem Eu sou professor De uma faculdade Imagina Quantas dificuldades A gente enfrenta Mas eu escolhi tudo isso E essa foto Me mostra que eu escolhi Não estar na paz Ainda Porque não é momento de paz É momento de guerra É momento de fazer a diferença É momento de falar com imagens E não momento de se contentar Somente com uma bela imagem E essa imagem Simboliza isso tudo pra mim E Ela é muito forte Também Que eu conheci a minha esposa Nessa viagem Conheci a minha esposa lá É E ela tem Uma amplitude muito grande Também no momento Que a gente vive Com relação ao aquecimento global Pra onde nós vamos Tudo isso pra mim Tá escrito nessa imagem E Eu espero Que você faça a sua escolha Se é o momento de você viver na paz Se é o momento de você viver na guerra Isso não importa O que importa pra mim É que você entenda A importância De pensar com imagens De viver imagens De respirar imagens E de se comunicar com imagens Muito obrigado Alguém quer fazer alguma observação Alguma pergunta Vou ter o maior prazer Pra Responder Olá Você trabalha Com fotos Você é fotógrafo Cineasta Eu vi uns trabalhos Pela Phantom Pelo site da Phantom De música De clipe De banda Você acha que essa Pra você encontrar Essa linguagem fotográfica Precisa passar por Multitemas Assim Tipo Pra você fazer um clipe É uma coisa Pra você fazer um filme As composições Sei lá Eu sei que tudo parte da fotografia Mas Você acha importante Essa multi Coisas aí Eu entrei no mundo da imagem Porque eu sempre gostei de escrever Quando eu descobri que eu podia escrever com a luz Eu descobri que eu podia contar outras histórias E que podiam Se comunicar de forma diferente Quando eu descobri Que colocando Essa imagem feita com a luz Em movimento Eu contava ainda outras histórias Eu entrei no cinema Só isso O resto É curiosidade Eu sou curioso Eu sou absurdamente curioso Eu fico olhando pra vocês Às vezes eu Perco o que eu tô falando Porque eu quero entrar no seu mundo Eu quero saber quem é você De onde você veio E é isso que me faz fazer tantas coisas diferentes Eu já fiz filmes muito diferentes Já fiz fotos muito diferentes Já conheci culturas muito diferentes E o diferente é o que me move Eu odeio o igual O óbvio O óbvio me irrita Então quando eu entro dentro desse mundo Se eu vou pesquisar sobre Haiti Eu vou entrar dentro do Haiti Eu vou mergulhar lá dentro Se eu vou fazer um videoclipe Eu vou mergulhar ali dentro Eu vou entender o que aquele pessoal tá pensando E pra mim muda Quando uma coisa é autoral Ninguém tá me pagando nada pra ir pro Haiti Eu tô indo com o meu bolso É diferente Quando alguém me paga E me fala assim Alisson, eu preciso que você traduza Essa história em imagem Ok, é meu trabalho Eu vivo disso Eu preciso comer Não sei se você precisa Mas eu preciso E eu também preciso de umas ferramentas Que são meio carinhas Câmera é caro Tudo caro Então eu preciso fazer trabalho Só que eu ajo com muita seriedade Eu entro dentro desse mundo E conto história Só isso Eu gosto de contar história E eu vivo disso Tem uma frase que não é minha, né? O cara escreveu lá Eu vivo de contar história e apertar botão Não é minha, mas se aplica a mim Bom dia Eu sei de uma história que aconteceu lá no Haiti também Inclusive Logo depois que aconteceu o tsunami E... Terremoto Desculpa Confundi as coisas E tinha uma menina de Nova York que trabalha com manipulação de imagens Que foi pra lá e descobriu toda essa devastação que aconteceu e tal E ela descobriu que ela podia ajudar recuperando as memórias das pessoas de lá Né? E... Eu queria saber, assim Ela falou... Eu ouvi palestras dela Ela falou que foi uma experiência única Você poder recuperar essas memórias E eu queria saber de você Como é que você tá fazendo isso lá? Né? Porque você falou que você retrata isso e traz pro mundo Mas lá dentro, você consegue fazer alguma coisa assim? Você consegue recuperar esse olhar de beleza das pessoas lá ou não? Eu não consigo te responder ainda Não terminei meu filme Mas esse é meu objetivo Eu quero também contar histórias Aliás, você tem uma dívida comigo de me passar esse contato E eu preciso conhecer essa história também Mas é isso que... Esse é meu objetivo O meu filme não fala sobre as placas tectônicas que se movem O meu filme não fala sobre tragédia O meu filme não fala sobre pobreza O meu filme fala sobre haitianos Só isso Só que eu não posso ignorar o contexto da pobreza, do terremoto, da tragédia É... Mas eu quero contar histórias Eu quero mostrar essas histórias Isso é o que move um cineasta É... Quantas histórias que precisam ser contadas Isso me aflige Eu fico pensando que eu precisava viver 200 anos Porque eu preciso contar muita história ainda E... Então, na verdade, eu concordo com ela É muito gratificante Muito emocionante Vale a pena qualquer esforço É... Pra contar histórias que precisam ser contadas Né? Agora, se eu tô conseguindo fazer Eu tô acompanhando Desde 2010 até agora Eu tô lá Eu vou, visito as mesmas pessoas E tô tentando fazer essa conexão Né? Mas é um processo muito difícil Às vezes decepcionante Às vezes a gente não consegue as mesmas coisas Que a gente espera Enfim É sobre essa história Que fala o filme Não sei se eu respondi a sua pergunta Mas... É... No fim é o meu objetivo E no fim é o objetivo dela E eu acho que Tem muita similaridade aí Oi Não sei se eu perdi Mas eu queria saber Por que a preferência Da câmera de filme Para as câmeras digitais Mesmo vendo aqui Pelo que você faz Também Você tem um... Desse pé no digital De gostar de tirar foto no Instagram E... E falar um pouco disso Mas por que essa... Essa preferência talvez filosófica Pelo... Pela câmera de filme Perfeito Duas coisas Primeiro Eu sou professor de fotografia Então a dica básica Você quer aprender a fotografar Compre uma câmera de filme Ponto Uma câmera de filme Não uma lomo Tenho nada contra também Mas você não aprende a fotografar nada É... Uma câmera onde você possa fazer Todos os ajustes Porque eu não tenho nada contra Ajustes automáticos Nada Tem gente que tem câmeras mega power Mas usa tudo no automático Eu não tenho nada contra Só que eu acho que você tem que ser honesto Em dizer lá Autor da foto Coloca lá Nikon tal Canon tal Não foi você Então Quando você faz a foto com filme Existe uma comunicação Muito mais forte Porque você não vê a foto na hora Você tem que pensar muito mais O clique tem mais valor Custa caro Então ele te leva a... A um caminho Oposto a da banalização Por isso eu gosto do filme Porque eu mergulho com mais força Eu fiz uma viagem em 2001 Para tribos indígenas brasileiras É... Duro Não tinha um centavo Uma câmera ruim Lente ruim Então era uma dificuldade Eu levei um filme bom Um Aí eu mostro às vezes na aula E mostro as fotos Aí os alunos perguntam assim Ah professor Foram quantos cliques? Eu falei Não Você não está entendendo Você está vendo todos os cliques Esses não são os melhores Cada foto era uma história Cada foto merecia Porque uma delas eu ganhei Um concurso nacional Talvez por causa disso A preocupação que eu tinha De construir De desenhar De escrever E o filme me faz Entrar nesse mundo A insegurança Será que deu certo? Será que eu fotografei direito? Será? Isso tudo eu acho que é muito positivo Porém Para o uso profissional É muito difícil Conviver com isso Eu também fotografo para viver Então eu fui obrigado A entrar nesse mundo digital Não tenho nada contra Só que volta e meia Eu faço esse exercício Para treinar meu olhar Eu volto a fotografar com filme Justamente para me obrigar E eu às vezes faço um exercício Até meio Sacrificante Meio auto-flagelador Eu ando com todo o meu equipamento digital Nas costas 15 quilos Na mochila Duas câmeras e seis lentes E fotografo com a minha Só para eu entender Que aquele peso nas costas É só um peso Que a fotografia não está ali É loucura da minha parte Filosofia Sei lá o que Mas é por aí Agora Quando eu preciso fotografar Geralmente eu tenho O celular no bolso Então Se eu consigo também Escrever com a luz Com o celular Usando o filtro ou não Concordo com o que o Lully Falou na quinta-feira O Lully Concordo plenamente com ele Com relação a filtro Ele disse que Quando você Usa o filtro Para acentuar A mensagem que você quer passar E aquela realidade É legal A manipulação Enfim Agora o que não funciona É você Colocar digitalmente Um braço Numa pessoa sem braço Foi esse exemplo Que ele deu Então esse que é o limite Então eu Eu gosto de fotografar Digital Gosto de Instagram Gosto de fotografar Com o celular Mas volta e meia Eu busco Essa separação Justamente para treinar O meu olhar E para eu não me distanciar Das minhas origens Não sei se respondi Tudo bem? Tudo bom Meu nome é Anderson Eu fui do corpo de fuzileiros navais Por nove anos Eu sei o que é o IT Eu organizei o Seminário de Operações de Paz para a Defesa Em que o Ministério da Defesa Toda essa galera envolvida com isso aí Então eu sei o que é uma criança comer um biscoito de barro Se alguém não sabe o que é uma criança comer um biscoito de barro Essa é a realidade do IT Então uma coisa que eu já quero ver contigo É se você tem conhecimento do trabalho Que o corpo de fuzileiros navais faz No que se refere a relações públicas Que existem esforços do corpo de fuzileiros navais Para poder receber pessoas como você Para fazer esse intercâmbio Existe uma assessoria de comunicação social Para fazer esse trabalho Inclusive se for o caso De uma possibilidade de parceria De você ir embarcado Ou ir com os efetivos Do corpo de fuzileiros navais Inclusive ficar na base Acadêmica Raquel de Queiroz Que é a que fica lá Então às vezes a gente não tem a informação Mas às vezes a gente tem A vontade de fazer A operação de paz que é feita no IT Quem é capitão dessa operação de paz É o Brasil Então existe uma base De fuzileiros navais Segura Uma base de fuzileiros navais Saudável E que leva paz e segurança para o IT Eu te dou essa certeza Porque eu servi no corpo de fuzileiros navais Então eu te garanto Se você for na assessoria do corpo De fuzileiros navais Eu te garanto Que alguém vai te ouvir Que vai ter um oficial Que vai te atender E que vai te dar o apoio Para você fazer isso Hoje eu não estou mais no corpo Opção particular minha Hoje eu também sou professor Mas essa experiência que eu vivi Eu posso te falar isso Obrigado pelo seu trabalho Isso é muito importante Eu que agradeço Como é que é o seu nome? Anderson Anderson Eu conheço o trabalho Que os brasileiros estão fazendo lá Na Minustar A base de fuzileiros navais Em especial não conheço Eu conheço o pessoal do Brabate Estive lá Toda vez que eu vou Fico lá Tenho bons contatos ali Eu escolhi Não utilizar Essa possibilidade Por uma questão ideológica Eu quis dormir com eles Eu quis vivenciar com eles Realmente Dormir no chão Dormir ao relento No quintal de uma casa As três vezes que eu fui As primeiras três vezes Mas Simplesmente Para ter essa conexão Mas eu Acho Inclusive Quero te parabenizar Por esse tempo Quero te parabenizar Por essa postura Eu acho inclusive Que o Brasil Devia acordar Porque nós temos Que exportar Isso que nós temos Que o brasileiro Faz um trabalho Belíssimo Pena que muito brasileiro Não vê dessa forma E acha que a gente Tem dificuldades Aqui no Brasil E que a gente não tem Nada que ver Com o problema do Haiti Que gastar milhões lá É um desperdício Eu não concordo com isso E eu gostaria Que o meu trabalho Também fizesse A população A mudar de opinião No meu filme Eu vou abordar Sobre esse assunto também O trabalho dos brasileiros É exemplar E eu não estou falando isso Porque o Anderson está aqui Quem já ouviu Outras palestras minhas Outras coisas Sabe que eu já falo isso Em outras ocasiões Então eu agradeço o contato E quem sabe até Posso até entrar em contato Numa próxima viagem Que eu vou agora Semana que vem Mas é inquestionável É inquestionável O trabalho dos brasileiros lá E eu sei Dessa questão da segurança Da infraestrutura De tudo isso Mas parece meio masoquista Mas eu escolhi fazer diferente Entendeu? Para que isso Ficasse impresso em mim Mas muito obrigado Pelo seu comentário Mais alguém? Bom Eu espero Que você me dê o privilégio De continuar essa conversa online Por favor Vai ser um prazer para mim Eu tenho um problema muito grande Com o fator tempo Por isso também sou fotógrafo Porque eu preciso congelar o tempo Mas não consegui isso na minha vida ainda É caótica a minha vida Eu moro em Praia Grande Dou aula em São Paulo Estudo em Campinas E tenho uma produtora Viajo para vários lugares Eu não sei por que Eu sou tão insano assim Mas eu quero Continuar essa conversa com você Tá bom? Mais uma vez Obrigado a todos vocês Obrigado Edu Obrigado pessoal aí da organização E Bom Final de Campus Party Para vocês Pessoal só para lembrar Que depois do almoço